Olha, chegamos em Cafayaxe, eu acho que é Cafayaxe, que eu escutei outros argentinos falando, né? Ai, que lindos, olha as uvas todas ali penduradinhas. Dos dois lados. Na ruta 40 eu vou visitar Piapele, que foi pela indicação do meu amigo Gessé. Ai, ai, e lá vamos nós na estrada de chão. Ai, que fofa a estradinha, cheia de uvas, de parreiras. Tranquilo. Nossa, tem um monte de caixinha ali pendurada. Não faça isso, crianças, não podem pendurar a cerca. Que paisagem linda, olha. Olha, essas costelinhas aqui ficam contentes, mas tudo bem. Nossa, a entrada já é uma coisa. Que lindo, gente. É uva para tudo que é lado. Ai meu Deus, eu quero parar e pegar uma. Pode não, moço. Acho que isso daqui é azeitona. Nossa, olha que linda a sede. O negócio é chique, hein, bem. Essas pedrinhas aqui de cachoeira, pelo amor de Deus, hein. Olha. Para matar com a nossa vida. Mas eu não estou nem aí, eu chego. Vamos tracionando e vamos chegando. E eu vou parar bem aqui. Vou parar porque eu quero tirar uma foto. Com os cartones. Nossa, eu acho que eu vou ser a mais mal vestida do... Mal vestida, não. Vou ser a mais sujinha. Pai, como é que está? Olha que lindo, gente. Gente, isso aqui deve ser muito caro. Eu acho que eu vou ficar só aqui na entrada. Olha que espetáculo. Nossa. Ah, não falei que eram azeitonas aqui, ó. Olha essas azeitonas, ó. Não comam assim, tá? Eu já comi, é muito ruim. Olha a paisagem que linda. Cheia de uvinhas. Nossa, o laguinho transparente. Olha. Ai, maluca. Só rico que vem pra cá, hein. Só rico que vem pra cá, né? Pobre não é pra cá, não. É por isso que eu vou ficar só um dia. Olha que lindo. Gente, eu não sei que passarinho é esse não, mas ele canta tão bonito. Você sabe que o lugar é caro quando a porta é difícil de abrir, entendeu? Eu vou nesse aqui que tem mais ou eu vou nesse daqui que tem os melhores? Tem produtos de beleza, de uva. Tem um mapa bonitinho. Ah, lá em casa. Aqui eles fazem aproximadamente 900 mil litros de vinho por ano. Essas pedras foram todas encontradas aqui nessa região onde viviam indígenas. e essas rochas, pelo que eu entendi, eram uma espécie de calendário e pra também guardar água. Aquela ali servia como moedor. Os vinhos mais caros que eles têm aqui são 15 anos. E botando em reais ficaria entre 90 e 100 reais. Ela falou que também existem outros tipos de vinho produzidos aqui, mas faz uma alternância entre a Quimca Faixante e Mendoza. O solo aqui tem calcário, então acaba influenciando. Tem 200 mililitros de chuva por ano, então é muita pouca chuva. Isso faz com que as uvas sejam menorzinhas. Agora a parte boa. Qual que é? Na primeira. Essa? Sim. Ela falou também que é uma família, uma família americana, norte-americana, que comprou essa vinho aqui, a piatele, aqui em Mendoza. E hoje, cerca da produção daqui, de cafajate, fica aproximadamente 50% no país, 50% exportado. Uma história de em Mendoza. Um... Essa aqui vai ser uma família. Queira mesmo? Você vai ser um... Aqui. Obrigado. Esse é de cafajada e esse é de mendonça. Ela diz que o de cafajada é mais alcoólico porque ele concentra mais açúcar porque tem menos chuva, menos umidade. Então, automaticamente, ele vai concentrar mais açúcar, mais sucralose, daí transformar isso em fermentação, vai ser mais alcoólico. Mas é impressionante a diferença, você tomando junto com o outro, você sente a diferença. Beijo. Gostei mais do cafajada. Esse aqui é o Cabernet Sauvignon, daqui de cafajada. Esse aqui é o Cabernet Sauvignon de Mendonça. É impressionante. Esse aqui é de cafajada, tem uma propriedade específica que parece uma pimentinha no final. É muito diferente, eu nunca bebi nada igual. Cara, assim, são vinhos muito bons. Minha mãe ia odiar porque minha mãe não gosta de vinho seco. Quando eu levei ela pra fazer o tour lá no Rio Grande do Sul, ela só bebia os suaves e os espumantes, eu bebia todos os outros dela. Olhando o preço dessa minha reserva, que é a mais baixa, cara, colocando em reais é muito barato. É muito barato. Dá vontade de levar caixas. Eu quero uma botecha. Uma botecha. Quero uma botecha. Não, quero duas botechas. Não, quero três botechas. Quero quatro botechas. Muito gostoso. Vê se eu levo pelo menos um. Eu já falei que o nome deles aqui são Cardones, né? Gente, olha só, tô prometendo, eu vou fazer uma tatuagem de um Cardone. Olhem essas uvas. Que lindas. Tem um monte. Ai meu Deus, eu quero levar tudo. Que lindas. Muito lindas. Acabei de vir lá da degustação da adega. Sensacional. Tô dando uma voltinha na pracinha aqui. Super tranquilo também de andar, de passear. A vontade que dá é de ir em todas as adegas. A vontade que dá é de sentar em todos os barzinhos em volta da praça. A praça é cheia de famílias. Tô montando ali um som, eu acho, ali atrás, ó. Meu capacete tá lá na moto, super tranquilo. O rapaz da farmácia que a gente faz o câmbio de dólar pra peso argentino. A gente faz lá na farmácia daqui da pracinha. E assim, tô curtindo mais a Argentina do que o Chile. E muito legal. Muito legal mesmo. Que cidadezinha gostosa. Cheio de senhorzinho, senhorinha. Cheio de famílias com crianças. Cheguei aqui tarde. Eu acho que eu já tirei umas três fotos. O pessoal olha a moto e me olha e fala assim. Onde é isso? No Brasil. Nossa, mas tem sola. Aí vai eu, tiro a foto novamente. Não digo não. Eu acho legal. O pessoal é super simpático. E ó, os argentinos infinitamente simpáticos. Infinitamente receptivos. Eu volto brevemente. Aí vocês tem noção que são dois vinhos finos por 100 pesos. Significa que são duas garrafas de vinho por 10 reais. Gente, eu não vou beber mais água não. Eu vou beber só vinho. É a regionalidade que vocês querem, né? Cara, é um concurso cultural. Porque a gente tá fachada. Isso! tags, tags, tags. Nós já queremos construir a melhoria de gás. Legenda Adriana Zanotto